Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre O Esquadrão Suicida. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. Finalmente chegamos pra falar sobre O Esquadrão Suicida, que você também pode chamar de Esquadrão Suicida 2, porque afinal ele é o segundo filme do Esquadrão Suicida e eu sei que isso é muito confuso, então eu vou brevemente explicar qual que é a conexão com aquele primeiro filme. Não sei se vocês lembram, mas alguns anos atrás, em 2016, se eu não me engano, a gente teve um filme chamado Esquadrão Suicida, que inclusive apresentou a Margot Robbie de Harley Quinn, que eu acho que assim, se tem uma coisa que esse filme fez certo, foi dar esse papel pra essa mulher, porque eu acho assim, o elenco de Esquadrão Suicida é muito bom, eu gosto muito das escolhas, gosto dos personagens, acho que tudo funciona. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, porque eu tava começando o canal na época que saiu esse filme e esse foi um dos primeiros vídeos que eu fiz, se eu não me engano. Tem muitas questões em relação a esse filme, né, eu acho que todo mundo sabe que, enfim, os trailers diziam uma coisa, na hora de ver o filme não era bem aquilo, o filme tem alguns problemas de roteiro, né, ele tem um vilão que não é muito bom, então assim, tem várias questões sobre o filme, mas com certeza os personagens e o elenco não são um problema. O Esquadrão Suicida é um conceito muito legal da DC, né, pra eles simplesmente abrirem mão porque o filme não deu certo. Então, eles tentaram fazer de novo. É, vamos tentar de novo, porque afinal não deu muito certo, mas a gente acredita no potencial, então vamos tentar fazer de novo. Então agora, nesse segundo filme, a gente tem um filme dirigido pelo James Gunn, que é o diretor de Guardiões da Galáxia, então ele pulou ali da Disney, veio pra descer rapidinho pra fazer aqui o Esquadrão Suicida e voltou pra fazer Guardiões 3. E o James Gunn, ele ganhou muita notoriedade, né, quando ele fez o primeiro Guardiões da Galáxia, que é um filme sobre personagens que não são tão conhecidos, é um grupo de personagens, né, óbvio que os Guardiões são de fato super-heróis, mas eu diria que são uns super-heróis meio disfuncionais, assim, né, e o Esquadrão Suicida, eles também são, né, personagens, na verdade são vilões, mas eles são disfuncionais também. Então, eu acho que a Warner olhou e falou assim, hum, que é uma boa, né, vamos trazer eles pra cá. Então, basicamente, só pra dar esse contexto, quando a gente começar a falar do filme de fato, o primeiro filme, ele existe nesse universo, esse filme, ele é uma continuação, mas a gente teve várias mudanças, não só relacionadas à parte da produção, como também relacionadas no elenco. Então, a gente tem personagens que vêm desse primeiro filme pra esse aqui, não são todos, então, por exemplo, o Will Smith, como Deadshot, não retorna pra esse filme. A gente tem outros personagens, como a Margot Robbie de Harley Quinn, o bumerangue também, e o Rick Flagg, todos eles voltam pra esse filme, e aí a gente tem novos personagens, novos atores, e a gente tem um filme que é completamente diferente. Eles resolveram não colocar como Esquadrão Suicida 2, eu acho que por motivos óbvios, porque eles não querem que seja, de fato, uma continuação. Aí você vai me perguntar, Alice, eu preciso assistir o primeiro filme pra entender esse filme? E eu já vou falar logo de cara, não, você não precisa. Eu acho que a beleza desse filme, né, desse Esquadrão Suicida, explica de novo o conceito do Esquadrão Suicida, que é um conceito que pode não ser conhecido pra todas as pessoas, né, que querem assistir um filme de super-herói, então ele faz isso rapidamente no começo do filme, e aí você já tá dentro do filme, você já entendeu tudo, e vai embora o negócio, entendeu? Eu acho que isso é muito legal. Óbvio, se você assistiu aquele primeiro filme, você já sabe o que tá rolando, então vai aí, mas também não chega a ficar chato pra quem assistiu, e nem quem não assistiu vai ficar perdido, então eu acho que eles conseguiram chegar no meio termo. E aí, obviamente, eles não colocaram o 2 no filme, porque eles queriam se distanciar daquele filme, porque ele não tem, é... ele não é bem visto pelos fãs, assim, tem gente que gosta, óbvio, tem gente que detesta, né, a sensação é pior, assim, então eles preferiram se afastar um pouco, e meio que começar de novo com o Esquadrão Suicida, que é o nosso filme de 2021. Bom, depois dessa introdução extremamente longa, mas extremamente necessária também pra gente situar todo mundo, e a gente tá todo mundo na mesma página, hoje a gente vai falar sobre O Esquadrão Suicida, sem spoilers. Eu vou dar aqui as minhas primeiras impressões do filme, eu já assisti o filme, eu tive o prazer de entrevistar duas atrizes que estão no elenco desse filme, e foi incrível. Toda a experiência do Esquadrão Suicida, pra mim, foi ótima, eu tava super animada pra assistir o filme, e eu já vou falar logo de cara que eu me surpreendi, e eu amei o filme. Nesse vídeo aqui, eu vou tentar manter os spoilers ao mínimo, não vou falar nada que possa comprometer nada da história, porque eu acho que esse filme, ele é mais legal se você for sem saber de nada. E aí depois, mais pra frente, a gente vai ter um vídeo com spoilers, assim que o filme chegar nos cinemas, e aí a gente vai poder falar sobre tudo, porque tem muita coisa que eu quero falar sobre esse filme. Primeiro de tudo é assim, O Esquadrão Suicida vai morrer gente? Vai morrer gente para caralho, entendeu? Vai morrer muita gente. O filme, ele é mais 18, então ele é um filme bastante violento, ele é um filme com bastante cenas gráficas, com bastante palavrão, bastante xingamento, tudo que tem direito, entendeu? Para um filme mais 18. Mas eu acho que isso faz parte da vibe do filme também, porque afinal a gente está falando de super vilões, que assim, não tem papas da língua, entendeu? Os caras falam o que eles querem, fazem o que eles querem, então é bem por aí, sabe? Como eu falei para vocês, a gente tem uma breve introdução no começo, sobre os nossos personagens. Eu acho que a cena de abertura, na verdade, ela é uma cena incrível, vocês vão pirar, a cena de abertura é maravilhosa, tipo maravilhosa mesmo. Nessa cena de abertura eu já estava 100% vendida, eu assisti, terminei a cena de abertura, eu falei, se esse filme for uma merda, valeu a pena pela cena de abertura. Claro que o filme não foi uma merda, o filme foi incrível, mas eu estava pronta para passar pano só pela cena de abertura, porque ela foi fantástica. Eu acho que só a cena de abertura já foi melhor do que o outro esquadrão se ensina. Aqui a gente vai ter personagens conhecidos, personagens não tão conhecidos, super heróis com poderes super absurdos, como o Homem das Bolinhas, o Pocah-Dot-Man, que acho que com certeza é um dos mais absurdos. Todos eles têm uma breve explicação de quem eles são, então mesmo que você não conheça os personagens, até porque o James Gunn quis ir atrás de personagens que não necessariamente eram os personagens mais conhecidos. Óbvio que a gente tem personagens que são mais populares, são mais conhecidos pelo público geral, mas ao mesmo tempo ele mistura bem com personagens super obscuros dos quadrinhos, então eu acho que isso é muito legal. Acaba sempre te dando uma surpresa nova, né? E eu acho que uma das coisas que eu mais estava animada era pra ver os poderes desses personagens, sabe? Claro que a gente tem personagens como o Bloodsport e o Pacificador, que são personagens que a habilidade deles é simplesmente serem assassinos, né? Então eles são muito bons com armas e com facas, e no combate corpo a corpo, então existe isso, né? O Rick Flagg também é um personagem que tem essas características e tudo mais, mas a gente tem personagens que têm habilidades mágicas e estranhas, né? Então a gente tem, por exemplo, o Homem das Bolinhas, que ele é um cara que tem várias bolinhas pelo corpo e ele usa essas bolinhas pra atacar as pessoas. A gente tem a Red Catcher 2, que ela controla ratos, que é uma habilidade bem estranha. A gente tem o King Shark, o Tubarão Rei, que é o Nanaui, que ele é um tubarão humanoide, então essa é a habilidade dele praticamente. Enfim, a gente tem vários personagens, tem a Doninha, tem a Harley, né? Que, enfim, ela não tem habilidades bizarras, mas cada personagem tem a sua habilidade. Então, com certeza, uma das coisas que eu mais estava animada era pra ver esses personagens em ação, pra ver essas habilidades bizarras, como é que isso ia funcionar dentro do contexto, né? Como é que eles iam fazer essas habilidades serem úteis pra esses personagens. Então, eu ficava sempre assim, ah, no começo vai aparecer fulano de tal, esse clano, e eu quero ver eles fazendo alguma coisa. Ah, depois vai aparecer tal coisa, eu quero ver eles fazendo alguma coisa. Com certeza, essa foi uma das partes mais divertidas do filme pra mim. E até o final, você ainda tá tipo, tá, mas eu ainda quero ver o fulano fazer não sei o quê, sabe? É muito legal ter essa parte da surpresa, né? De você não necessariamente conhecer todos os personagens logo de cara, mas eu acho que o filme faz uma introdução suficiente pra eles, então você também não vai ficar perdido, sabe? Tipo, ai, meu Deus, quem é esse cara mesmo? Acho que fica bem claro ali quem é quem, sabe? Uma coisa que é bastante importante dizer, nem todos estão seguros, né? A gente tá participando de um filme, a gente tava falando de um filme que se chama O Esquadrão Suicida. E eu acho que só o nome, né, já leva a gente a pensar que muita gente vai morrer. E é isso que eu vou dizer. Não vou dizer quem, não vou dizer como, não vou dizer quando, mas muita gente vai morrer. O que eu posso dizer pra vocês é que o James Gunn fez uma coisa muito inteligente ao meu ver. Esse filme, ele é cheio de atores famosos, atores grandes, atores com nomes grandes, né? É óbvio, a gente tem também vários novatos, várias atrizes e atores que não têm um nome tão grande quanto outros. E é muito fácil a gente pensar, ah, então o fulano e o ciclano, porque eles são super famosos, é óbvio que eles vão ficar vivos. E o Beltrano, que é desconhecido, óbvio que ele vai morrer. E essa é uma lógica que não se aplica a esse filme. Então é isso que eu vou dizer pra vocês, tá? Então, assim, se preparem, porque é tiro, porrada e bomba. Eu, assim, com 30 minutos de filme, já tava xingando a família inteira do James Gunn, porque já tinha matado um monte de personagens, e eu tava pé da vida, porque eu tava indignada que ele matou tais personagens, entendeu? Enfim, então, esse é um filme que vai mexer com o seu coração, não se apegue a nenhum personagem, porque ninguém está salvo nesse filme, entendeu? Falamos sobre isso, não vamos dar spoilers, mas depois no vídeo com spoilers, a gente vai comentar sobre várias mortes, porque eu tenho muitas opiniões pra dar sobre isso. Mas eu acho que tudo isso torna o filme dinâmico, porque você saber que qualquer um deles pode morrer a qualquer momento, é um conceito assustador, entendeu? E é um conceito que deixa você meio alerta, tipo, tá, então agora... Não, mas então... Né? Então, eu acho que isso é muito legal, isso acaba criando todo um clima pro filme que te agrada muito, sabe? Então, eu tava muito envolvida. Além disso, o filme, ele é longo, ele tem mais de duas horas de duração, mas ele é um filme extremamente dinâmico. Ele é um filme que ele é dividido em pequenas missões, mini missões durante o filme, óbvio que tem um objetivo principal que o nosso esquadrão suicida quer alcançar, mas a gente tem várias mini missões que vão surgindo, né? Então, tipo assim, ah, vocês primeiro precisam fazer tal coisa, depois vocês fazem tal coisa. Toda hora o filme muda, né? E a dinâmica do filme muda, e o objetivo ali naquele momento muda, e o foco em cada personagem também muda, porque dependendo da missão, um personagem vai se dar melhor do que outro personagem, por conta das habilidades dele ou dela. Eu acho que isso é muito interessante, isso acaba tornando mais dinâmico, e eu acho que o James Gunn conseguiu uma coisa, que foi não deixar confuso, né? Eu acho que é muito fácil num filme como esse, você ter protagonistas, mas eu acho que até o final eu tava em dúvida quem ia viver, quem ia morrer, e quem ia ser o tal do protagonista, entendeu? Quem é que vai resolver essa situação aí que a gente se encontra? Então, eu acho que isso é muito legal, isso dá um ritmo muito bom pro filme. Você nem sente o tempo passando, sabe? O filme acaba, você fala, bom, eu assistiria mais três horas tranquilamente, entendeu? Inclusive, pode mandar aí uma série que vai ter a série do Pacificador, né? Então, eu já tô, o que, ansiosa. É, uma outra coisa que é muito legal é que o filme, ele, obviamente, é um filme super absurdo, começando pelo fato de que a gente tem vários personagens que têm poderes absurdos, né? A gente tem uma doninha, literalmente, que é um super vilão, e é uma doninha, e eu acho que o filme, ele não tenta se levar à série em momento nenhum. Ele abraça o absurdo, ele fala, é isso aí, sabe? A partir do momento que a gente tem um inimigo, né? O super vilão, dentro de um filme de super vilão, o nosso super vilão que a gente quer derrotar é uma grande estrela do mar, a gente já pode considerar que esse filme é um absurdo. E assim, eu acho que nos quadrinhos, a gente tem uma facilidade maior de ter coisas absurdas acontecendo. Não só pelo fato de que é só desenhar, né? Tipo assim, e o filme a gente tem que ter efeitos especiais, CGI e tudo mais. Então, óbvio, tem uma barreira aí da tecnologia que é mais complexa, mas também pelo fato de que a gente tá falando de um mundo real, tem muitas coisas que são mais pé no chão nos filmes, e às vezes é difícil você justificar a existência de uma estrela do mar gigante como um super vilão. E nesse filme, eles conseguem fazer isso perfeitamente. Eu acho que a explicação, a motivação do vilão, tudo isso, tá ali claro como o dia, entendeu? Isso me agradou muito, eu fiquei muito satisfeita com isso, porque mesmo que o filme seja absurdo, ele se dá o trabalho de te dar uma justificativa praquilo, de explicar aquilo de um jeito que você pensa, bom, isso poderia acontecer aqui no nosso mundo de verdade. Então, é isso. Eu não sei se isso diz mais pelo fato de que o filme foi bem construído e o roteiro é ótimo, ou pelo fato de que a gente vive numa sociedade completamente cagada e que qualquer coisa absurda dessa seria 100% plausível. Então fica aí pra vocês tomarem essa decisão aí pra cada um, né, fazer aí uma reflexão interna sobre o mundo que a gente vive. E ao mesmo tempo que a gente tem todas essas coisas absurdas, momentos muito engraçados, cômicos, personagens que falam um monte de merda do nada, piadas em horas erradas, piadas com um teor bastante sombrio, digamos assim, né, então aquela piada que você fica tipo, meu Deus, será que eu deveria rir disso? É um filme que vai te deixar desconfortável nesse sentido, ao mesmo tempo, ele encontra também um espaço pra ter momentos mais emocionantes, pra ter cenas mais emotivas mesmo, coisas que puxam, pra você, sabe, sentir ali o seu coração de pedra dando uma derretida? Eu acho que rola bastante isso, a gente tem alguns personagens que têm esses momentos, eu acho que esses personagens em específico brilham demais no filme, e eles conseguem fazer essa transição de momentos absurdos pra momentos sérios, pra momentos tristes, pra momentos absurdos, é muito rápido, e é muito bem feito, porque você não fica tipo, putz, mas eu tava chorando e agora eu tô rindo, sabe? Eu acho que ele consegue transitar por todos esses gêneros diferentes dentro do filme de um jeito fantástico. O roteiro, como eu falei pra vocês, é maravilhoso, eu, assim, dá até tristeza de pensar no roteiro do Esquadrão Suicida Antigo, porque aquilo lá realmente é uma tragédia. Esse filme consegue fazer tudo perfeitamente, ele é... Pensa assim, a primeira vez que você assistiu o trailer, você falou, meu Deus, eu quero muito acreditar nesse filme, pode acreditar, acredita com seu coração que vai dar tudo certo, o filme é fantástico, é muito legal mesmo, com certeza se tornou um dos meus filmes favoritos, de super-heróis, ou de super-vilões, como quer que vocês queiram chamar, eu tô muito feliz porque ele atingiu todas as minhas expectativas, eu saí do cinema assim, meu Deus do céu, sabe, eu saí muito animada, então assim, vale super a pena, o Esquadrão Suicida é fantástico, maravilhoso, incrível, quero muito falar sobre as mortes e as questões e tudo que aconteceu, então segura aí, se inscreve no canal, deixa o seu joinha que já já vem um vídeo com spoilers pra gente poder falar sobre tudo, mas lembre-se, ninguém tá seguro, ninguém tá salvo.